Lua Lá no Céu Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse que ela existe e é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua Lá no Céu Queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse que ela existe e é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lá 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 L